Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um tema que está na minha cabeça já há um tempo e eu acho importante a gente desmistificar. Hoje a gente vai falar sobre enriquecimento ambiental. Quais são as verdades, quais são os mitos e o que existe por trás dessa fantasia, vamos dizer assim. Eu acho que hoje a ideia do enriquecimento ambiental tem sido muito vendida e muito comprada por muita gente como uma grande alternativa, seja de condicionamento comportamental ou de até uma alternativa para você criar uma modificação de comportamento quando você lida com um problema com o seu cachorro. Eu vou ser bem franca para vocês, eu vou dar minha opinião aqui, deixar muito claro o que eu acho em relação a isso. Eu acho que muitos dos conselhos que se dão em relação ao uso de enriquecimento ambiental para mudança comportamental, na minha opinião, nada mais é do que uma fantasia. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente fala em enriquecimento ambiental, as pessoas tendem a acreditar que quando a gente usa esse termo a gente está querendo enriquecer o ambiente do animal e de uma forma ou de outra tornar aquele ambiente ou aquela circunstância mais agradável e com um tom de maior entretenimento para o cachorro. Então eu vejo bastante gente dar conselhos e falar sobre enriquecimento ambiental, por exemplo, quando você tem um cachorro com comportamento destrutivo em casa, quando a família sai e aí muita gente sugere deixar brinquedos, deixar coisas para o cachorro na casa, para que o cachorro se distraia. Eu acho que talvez esse seja um dos exemplos clássicos aqui e que eu vou deixar minha opinião bem franca para vocês. Primeiro, um cachorro que tem comportamento destrutivo, na minha opinião, não vai mudar porque você vai dar mais opções de coisas para ele destruir. A maioria dos cães quando estão em casa sem supervisão, principalmente cães que já têm um comportamento negativo nessa circunstância, vão se ver com total liberdade para fazer as escolhas deles. Logo, não importa quantos brinquedos, quantas garrafas pets, quantos cães recheados você deixar na casa, ele vai ter a opção de fazer a escolha dele. E pode até ser que ele use e se distraia com esse brinquedo no momento X, mas nada impede que ele destrua seu sofá, sua planta, seu controle remoto, e a verdade é que você tem zero de controle sobre isso. Na minha opinião, você está contribuindo ainda mais para o comportamento destrutivo, porque não só o seu cachorro tinha toda a sua sala para destruir, como agora ele tem mais opções para destruir. Então eu, Raquel, não vejo como isso pode ser benéfico para cachorro nenhum numa circunstância como essa. Outras coisas que eu vejo às vezes as pessoas mencionarem, é deixar brinquedos e coisas no quintal da sua casa quando você sai para o cachorro ficar no quintal, deixar brinquedos e coisas na sua casa antes de você sair para o seu cachorro não fazer escândalo quando você sai de casa. Gente, desculpa, mas assim, de novo, vale o mesmo efeito. Você, na verdade, tá, seu cachorro faz o escândalo quando você sai, você deixar mil coisas para o seu cachorro, ah, o cachorro pode até se distrair durante cinco minutos, daqui a pouco ele vai voltar a fazer o escândalo porque você saiu de qualquer jeito, ou seja, você deixou de lidar com o problema real, você continua mascarando o problema real e criando alternativas para o problema se multiplicar. A questão do quintal, por exemplo, para pessoas que querem deixar o cachorro do lado de fora, deixar mil coisas, congos, brinquedos e coisas no seu quintal, não vão fazer com que o seu cachorro queira estar no quintal. Eu vou deixar bem claro aqui para vocês uma diferença, tá? Quando a gente fala de brinquedos e coisas diferentes, tá? Brinquedos, na minha opinião, são coisas absolutamente desnecessárias para cachorro. Eles só têm uma função, na minha opinião, que é engajamento. Se você quiser trabalhar engajamento com o seu cachorro e usar isso de uma forma educativa, você pode, se o seu cachorro tiver interesse, usar brinquedos. Mas isso requer um elemento essencial, que é você na equação. O brinquedo sem você não vai fazer sentido nenhum e muito provavelmente vai perder a graça para o seu cachorro muito rápido. Então daí, de cara, eu já corto essa teoria que, na minha opinião, não funciona. Eu acho que quando o cachorro gosta de um brinquedo ou de outro, é a sua oportunidade de engajar com o cachorro naquele momento. Então brinquedos, na minha opinião, jamais devem ser deixados soltos para o cachorro, principalmente quando você tem dois ou mais cães dentro de casa. Agora, se você quiser falar sobre, ah, eu quero deixar um coco para o meu cachorro descascar porque ele gosta de tirar aquela casca, ele acha legal, eu quero deixar uma casca de melancia para o meu cachorro, eu quero deixar um congue recheado para o seu cachorro. Todas as coisas mastigáveis, deglutíveis, comíveis, como vocês quiserem chamar para o cachorro, são parte da alimentação. Você pode fazer com que a alimentação do seu cachorro seja mais interessante numa circunstância como essa. Você quer que o seu cachorro, ao invés de comer no pote, coma num congue recheado. Você quer que o seu cachorro, de repente, raspe o coco que você comeu, é uma oportunidade legal. Mas esses são momentos específicos, coisas que você vai proporcionar para o seu cachorro numa situação específica. Isso não é modificação comportamental. Seu cachorro não vai deixar de latir, por exemplo, para o vizinho, porque ele tem um coco para roer. Ele pode roer o coco, quando ele terminar de roer o coco, o problema continua existindo. Dar um congue recheado para o cachorro é uma ótima oportunidade de alimentar, mas você tem que fazer isso num ambiente específico, na caixa de transporte, na minha opinião, se você quiser dar essa oportunidade para o cachorro. Enfim, eu acho que existe muita confusão, e é como eu falei antes, muita fantasia em relação ao conceito de enriquecimento ambiental. Me desculpem quem não acredita nisso, mas assim, viva o dia a dia com o cachorro. Na minha opinião, quando você tem comportamento destrutivo, latido excessivo, reatividade, seja qual o problema que você quiser listar, enriquecimento ambiental não é modificação comportamental. Você só está criando outras alternativas para o cachorro continuar sendo estimulado quando você não está perto. Então, quando a gente fala de ausência, principalmente, ah, eu saio de casa, eu fico horas fora de casa, eu quero que o meu cachorro se entretenha com alguma coisa. Podem fazer uma pesquisa, se vocês quiserem fazer. Bote uma câmera na sua casa, e você vai perceber que a maioria do tempo que você não está em casa, um cachorro condiciona a não fazer muita coisa na sua ausência, porque ele não tem com quem interagir. Quando você quer que um cachorro se comporte bem na sua ausência, realisticamente falando, você quer que um cachorro relaxe na sua ausência. Então, como que você vai conquistar isso quando você distribui mil estímulos para o seu cachorro quando você está ausente? Não faz sentido na minha cabeça você querer que o cachorro se autoestimule o tempo inteiro e amanhã você esteja fazendo tudo isso com o objetivo de criar um cachorro mais calmo. Isso não faz sentido, não tem lógica. Você quer que o cachorro se estimule sozinho, mas ao mesmo tempo você quer que ele fique calmo. Então, muitas vezes quando eu vejo as pessoas sugerirem a aplicação de enriquecimento mental, ela vem casada com um elemento muito simples, que é a sua ausência. Então, eu acho que muita gente usa esse formato, essa forma de sugerir engajamento isolado, engajamento solo do cachorro, para que eventualmente o cachorro se canse sozinho e você não tenha que participar da equação. Eu não sei se é esse o pensamento, mas a minha interpretação acaba sendo assim. Eu não consigo ver como isso resolve o problema de ninguém. Eu vou ser bem honesta com vocês. Na minha opinião, como eu falei antes, brinquedo, eu acho que vocês devem usar como elemento de engajamento. Brinquedo não deve ser usado, nem deve ser dado e ofertado de forma de gobernada para o cachorro. Na minha opinião, nenhum brinquedo, nenhum elemento desse tipo vai fazer com que o cachorro que vive dentro de casa queira ficar bem fora de casa. Nenhum coco recheado, nenhuma garrafa pet, nenhum pedaço de coco vai fazer com que o seu cachorro fique oito horas dentro de casa sem você. Se ele já tem um comportamento destrutivo, não é isso que vai fazer ele mudar. Se o seu cachorro faz xixi e cocô no lugar errado, não é a quantidade de brinquedos que você vai espalhar pela casa que vai fazer tudo ser diferente. Então, em resumo, gente, eu quero deixar bem claro aqui assim. Existem algumas poucas aplicações onde você pode usar elementos específicos para tornar partes da rotina do seu cachorro mais interessantes. Sim, mas é só até aí. E eu acho que nada disso elimina um trabalho bacana de treinamento que você pode fazer com um cachorro. E lembrar, gente, tem coisas que você tem que eliminar no comportamento do seu cachorro. Não adianta a gente achar que só incentivando alternativas você vai se livrar de um problema que você tem com o seu cachorro. Tá na hora da gente acordar e entender que tem coisas que você realmente tem que cortar pela raiz. E eu sei que ninguém gosta de ouvir muito esse discurso, mas essa é a realidade. Enquanto todo mundo não entender isso, a gente vai cada vez mais multiplicar cães com problemas de comportamento e vai ficar tentando achar alternativas milagrosas e fantasiosas para resolver esses problemas quando na verdade não é assim, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Se vocês tiverem experiências com enriquecimento ambiental podem deixar aqui nos comentários. O que é que vocês acham que é enriquecimento ambiental que eu acho que esse conselho também é muito mesclado e muito misturado. Quais as experiências que vocês tiveram? Enfim, o que é que vocês acham desse assunto de forma geral? Eu sou muito honesta, sou muito transparente. Então, eu estou deixando aqui essa mensagem para vocês porque eu sei que muita gente fica confusa e eu espero que isso ajude a esclarecer vocês pelo menos em relação à minha opinião sobre esse tema, tá bom, pessoal? É isso minha mensagem de hoje. Foi um pouco de desabafo, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre certos ações de vez em quando, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Um beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.